Olá, Elivaldo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia. Bom dia e bom dia para você que nos acompanha. Vamos começar falando aí sobre os casos que foram positivados para a Covid em personalidades. Ontem testou positivo para o novo coronavírus o ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ele passa bem, está se recuperando, tem sintomas leves da doença. Elivaldo, no entanto, vai seguir aí todo o protocolo de medicamentos e distanciamento, isolamento do que é previsto para se proteger e proteger as outras pessoas também. O ministro que já tinha tido uma suspeita alguns meses atrás, mas agora de fato foi contaminado. Na presidência, né, que ele teve uma suspeita, foi afastada e agora constatada. Mas como sintomas são leves, ele até mesmo participa das sessões remotas, que é esse o expediente que tem adotado o Supremo Tribunal Federal para o funcionamento do plenário. Também está com a Covid-19 o ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes, que também foi diagnosticado com o novo coronavírus e também passa bem. Também tem sintomas leves, né, ele tem mais de 60 anos, Elivaldo faz parte aí do grupo de risco e segue certamente também todas as medidas de proteção para sair-se bem dessa infecção. É porque ele tem dito, né, Nádia, que está afastado de movimentações políticas, está isolado, produzindo, escrevendo, escreveu até um livro aí durante o primeiro semestre, período mais difícil do isolamento, e está isoladinho lá, acompanhando tudo remotamente as atividades políticas, mas mesmo assim foi diagnosticado com o vírus, com o novo coronavírus. Aqui no Piauí, ontem uma suspeita atingiu também uma liderança política de expressão. O ex-senador João Vicente Claudino chegou até a cancelar uma reunião que havíamos noticiado até aqui, aqui no Notícias da Manhã, que seria realizada lá na indústria, onde ele preside. A reunião foi cancelada, ele estava com suspeita de Covid, fez uma bateria de exames ontem e foi afastada essa possibilidade. Todos os testes foram negativos e ele restabelece agora, nesta manhã, as atividades empresariais e eu também tenho a impressão que as políticas também. Até o Cristiano Ronaldo está com o coronavírus. Pois é, nada, é complicado, né? É, está um negócio, está sério, ele fala, se cuida. É, ficar de orelha e de perna. Se cuida você também, que ainda não pegou, né? Não, 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 eu acho que eu vou adotar a estratégia da defesa do Flamengo, é distanciamento social, até quando começa o jogo. Não marca ninguém. Eu marquei 3x0 para o Flamengo ontem. Eu marquei 2x0. É, não deu certo para ninguém, foi 2x1. Daqui a pouco a gente fala de esporte. Bom, mas agora nós vamos falar do cancelamento da SPOAP, muitos eventos, praticamente todos esse ano foram cancelados por causa da pandemia, a SPOAP também, né? Não poderia ser diferente. Nádia, agora gerou uma certa surpresa, porque havia um pré-projeto de uma feira seguindo aí as grandes exposições brasileiras, como as de Uberaba e a de Esteio, no Rio Grande do Sul, que seria uma forma virtual para a realização da SPOAP. O maior evento do agronegócio piauiense ontem foi batido o martelo. Está mesmo cancelada a SPOAP 70 anos. Neste encontro no Palácio de Karnak, há confirmação. A SPOAP 70 anos, programada para dezembro deste ano, está cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus. Os dirigentes da APCZ, Associação Piauiense dos Criadores de Zebu, entidade que organiza a exposição, André Nogueira e Mauro Tapeti, anunciaram a decisão ao governador Wellington Dias. A secretária do agronegócio, Juliana Lima, confirmou a decisão em nota oficial. A SPOAP é a maior exposição agropecuária do Estado e um dos mais importantes eventos do agronegócio regional. O presidente da APCZ justificou a decisão dos organizadores da SPOAP. Com esse momento que nós vivemos, com essa pandemia, entendemos que não temos condições da realização da SPOAP. É um evento grandioso, não teríamos como conter a ida das pessoas ao parque e faríamos, com certeza, um evento muito menor do que esperávamos. É uma decisão sensata, apesar de ser uma edição muito especial de 70 anos, né, Livaldo? Mas eu acho que teria muita restrição e poderia acabar prejudicando mesmo. Estragar o brilho do evento, né? Vamos ver o próximo ano, 2021, faz a SPOAP 70 anos em grande estilo, como sempre acontece com essa... Você já cobriu algumas, né, Livaldo? Eu acho que dos 70 e uns 50, né? Acho que não chega a isso, não, deixa de coisa.